E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como entrar na BIOS do seu PC, tá? Então, eu vou ensinar para vocês passo a passo como você vai acessar a BIOS, porque outras marcas de computador ou notebook têm outras teclas para você acessar a BIOS, porque basicamente ela é uma ferramenta que fica no computador, a gente aperta a tecla e essa ferramenta é ativada, a gente consegue acessar essa ferramenta, tá? Só que a gente pode dizer que ela está um pouco escondida. Então, nesse vídeo, você vai aprender como é simples de acessar a BIOS no seu computador, independente da marca dele, tá? Então, para a gente conseguir fazer esse procedimento de acessar a BIOS e conseguir navegá-la para fazer as alterações, a gente precisa reiniciar o computador apertando determinadas teclas. Caso você não saiba qual tecla é essa na sua marca de computador, você pode apertar essas teclas várias ao mesmo tempo, porque as teclas são basicamente F1, F2, F10, F12 e DEL. Então, está tudo lá em cima do seu teclado, tá? Então, se você não sabe qual delas é, você pode apertar todas essas teclas ao mesmo tempo para conseguir acessar a BIOS, tá? No meu caso, o meu computador é a Samsung. Eu não tenho certeza se é F1 ou F2, então eu vou apertar essas duas teclas ao mesmo tempo e vou conseguir acessar a BIOS. Só que você não sabendo qual tecla é a sua que vai acionar a BIOS quando você for reiniciar, pode ser que você tenha que fazer esse procedimento mais de uma vez, tá? Então, o que você vai fazer é reiniciar o computador padrão mesmo, normalmente por aqui mesmo. Toca aqui no reiniciar, clica no reiniciar. Quando ele começar a fazer o procedimento de reiniciar, a tela apagar, você começa a apertar as teclas, tá? Então, eu vou cortar aqui e vou mostrar para vocês pela câmera do meu celular, tá? Agora eu vou apertar essas teclas juntas, ó, F1 e F2. Vamos ver se já vai dar certo de primeiro, ó. Não deu certo, então eu vou ter que tentar de novo. Ó, deu certo. Da segunda já deu certo, então aqui eu já posso navegar na minha BIOS, tá? Lembrando que você, quando você entra na BIOS, ele vai te dar um passo a passo para te ensinar como que você navega, tá? Você dá um OK ali, beleza. E aqui, ó, basicamente o que você vai fazer é apertar esses botões aqui e dar Enter, tá, galera? No fim, aqui no meu, ele pede para eu sair aqui, mas eu sei que vão ter... Basicamente, ali no canto da tela, normalmente aqui no canto ou nesse canto aqui, vão ter os passo a passo, tá? Mas é muito simples mesmo. Você só tem que saber no que você está mexendo, tá? Aí, a partir daí, é isso aqui. Quem tiver qualquer dúvida, pode colocar nos comentários e quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também e não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos do canal. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!